Uma turma de crianças e adolescentes da Igreja Adventista viajou para a fronteira. E não é uma viagem de férias, não. Não, foi para ajudar o Lar dos Velhinhos em Foz do Iguaçu. E agora eles compartilham um pouco do tempo que eles têm com os moradores do Lar. As salas do Lar dos Velhinhos em Foz ainda estão cheirando a tinta fresca. É da cor dos meus olhos. Ficou bonito? Aham. Gostou? Sim. Foram os desbravadores e aventureiros que pincelaram cor nova nas paredes. Trinta crianças e adolescentes de cinco cidades se unem durante duas semanas para praticar a solidariedade. São gestos de cuidado, carinho, de atenção. Olha, eu estou achando ótimo. É um sinal que o pessoal lá fora se lembra dos idosos daqui. O que mais me deu prazer foi ver a alegria desses velhinhos em ter uma companhia. A gente vê realmente que a gente fez alguma diferença hoje na vida deles aqui. O sorriso deles e saber que você foi o motivo pelo qual eles estão sorrindo é gratificante. E sabe por que eles abriram mão de alguns dias das férias? Para fazer o bem para as pessoas. Tudo aquilo que nós somos capazes de fazer, seja cantar com algumas pessoas, conversar, muitos se sentem muito sozinhos. Nós identificamos necessidades e suprimos conforme as nossas capacidades. A missão Caleb é realizada ao mesmo tempo em vários países da América Latina. São mais de 35 mil voluntários fazendo o bem para quem precisa. E ainda tem mais. Orientação com crianças, plantio de árvores. Nós estamos vendo essa ação junto com a prefeitura aqui de Foz. E entrega de cestas básicas. A arrecadação vai continuar por mais um tempo e depois a entrega. E quem se inspirou com as boas ações dos jovens adventistas também pode doar alimentos. É só entrar em contato com o pessoal da Missão Caleb em Foz. A Andréa está organizando a arrecadação e o telefone dela é o 8806-5111.